Oi Alex, eu queria te apresentar, esse aqui é o Caio César, muito prazer. A Patrícia me falou muito de você, sabe que se vocês não fossem apenas colegas de trabalho, eu ia ficar com ciúmes, pois é Alex, eu estava explicando ao Caio César que nós somos apenas bons amigos, claro, claro bons amigos, a Patrícia ela trabalhou para mim na loja, eu sei, naquele tempo nós éramos noivos, vocês não querem almoçar, não, não, a gente vai sentar ali porque o Caio César queria conversar um pouco comigo, vocês importam? Não, claro que não. Eu sabe como é Alex, faz tempo que a gente não se vê, né? E nós estamos dois para colocar o papo em dia. Fique à vontade, hein? Fique à vontade. Então tá, tchau. Com licença.